Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai fazer o replante dessa catileia, tá? Eu vou usar nesse replante dois amarrilhos, né? Aqueles de plástico, que é bem legal pra fazer o replante. E um prato preto. Eu vou ensinar pra vocês corretamente o jeitinho que eu vou fazer, né? A chave de fenda, vocês podem usar uma maior se vocês tiverem, mas eu não tenho, então eu vou usar essa daqui mesmo. Vocês vão botar no fogo, vai esquentar, né? Pra poder furar o vaso, tá? Porque o que que acontece? Esse pratinho de plástico que vocês compram o vasinho e tudo, ele é muito importante, não joga fora. Tem muita gente que joga esse prato fora. Não joga, gente, dá pra reaproveitar muito. Ó, eu vou ver se dá pra furar aqui. Deixa eu ver se vai. Foi. Gente, tenha muito cuidado pra não se cortar, tá? Ou se machucar, porque isso aqui, como tá muito quente, pra vocês verem que fura até o plástico. Então, quando vocês forem furar, tenha muito cuidado. Ó, eu furei dois furinhos. Esses furinhos aqui, já dá pra amarrar a orquídea, mas eu vou furar mais alguns. Se vocês quiserem furar o prato todo, vocês podem, tá? Eu vou furar só esses aqui, por quê? Porque eu preciso desses dois do canto aqui pra amarrar a traseira da orquídea, porque é uma catileia. E desses outros que eu furei, é, pra escorrer a água, tá? A minha catileia, eu deixei ela aqui na água. E eu vou tirar esse enraizamento, vou mostrar pra vocês tudo certinho. Ela tá metade pedra brita, metade substrato. Eu vou ver o que que tem nela, e aí eu já mostro pra vocês. Pessoal, esse replante fica tão lindo no prato, tão lindo, tá? E ele enraiza rapidinho. Eu vou soltar ela aqui, essa orquídea aqui, ela já tá umas duas horas já nesse pote de molho, porque eu quero que ele solte bem. Como sempre, como eu falo pra vocês, ó, toda orquídea que fica muito tempo no substrato velho, mesmo estando na pedra brita, só que como misturaram com substrato, outro tipo de substrato, as raízes ficam assim, essa porcaria, ó. Tá vendo? Todas estragadas. Não tem uma orquídea que fica aí boa. Só assim não ficar no substrato, é a única que ainda tem. Você dá uma sacada, cai toda a pedra brita. Só que misturaram casca de pina, a casca de pina, ela vai azedando com o tempo, vai oxidando, e estraga todas as raízes, deixa as raízes tudo escuras. É tudo, a maioria pedra brita, misturado com casca de pina, só que a casca de pina, ela entra em decomposição, e aí fica essa porcaria aqui, tá? Como eu vou plantar num balde, num prato, não vou plantar num baldinho, né, não dá pra esconder essas raízes, então eu vou cortar elas, as que não tiverem boas, pra ficar um arranjo mais bonito, pra vocês poderem ver como é fácil plantar num pratinho. Eu peguei aqui uma tesoura, ó, e essas raízes que eu tô vendo aqui, tá? Que tá amarronzada, que tá seca, eu vou podar elas. Mas, as orquídeas, as catileias, se vocês não quiserem cortar as raízes, vocês não precisam, gente, porque elas se repõem de novo, tá? Só que como eu vou fazer um arranjo num prato, e ela vai ficar exposta, eu não vou querer que fique esse enraizamento feio. Então, por isso que eu vou cortar, porque é um enraizamento marrom já, então, ela vai entrar em decomposição, se eu deixar no prato, porque eu vou usar a pedra brita um pouco. Então, eu vou deixar só algumas raízes dos broto novo, as raízes dos broto velho, eu vou tirar fora, pra mim poder, vou deixar só as raízes mesmo da brotação nova, que não estragou, porque o resto eu vou tirar. Porque o que que acontece? Não adianta eu deixar essas raízes aqui dentro, porque elas vão entrar em decomposição do jeito que tá aqui, e vai ficar cheirando com o tempo, tá? Então, a raiz velha pode tirar, se vocês conseguem fazer o replante numa, num pratinho ou num potinho, tá? Deixa só as raízes novas, tenta tirar o máximo de substrato que vocês conseguirem, enfia os dedos nesse sem dó, tá? Pra essa orquídea enraizar bem e não ficar com problema. Ainda ficou algumas raízes marrom, mas eu vou deixar, eu não vou tirar. Apesar que elas estão secas, não vai servir pra nada, gente. Raiz seca, vocês podem tirar, tá? Toda raiz seca que vocês tiverem, corte. Porque ela não vai enraizar, ela só vai cheirar mal depois de um tempo. Porque quando você vai molhar, ela não bifuca mais, porque tá seca. Então, toda raiz que você puxa e vem o fiozinho assim, ó, vocês podem tirar, tá? Porque tá seca, não adianta vocês manterem uma coisa seca dessa pra segurar uma orquídea. Porque não adianta, ela ainda tá com um pouco de floração, ó. Eu vou pegar essa traseira aqui, ó. Vocês estão vendo a frente dessa orquídea, essa que tá aqui florida. Tá vendo que tá com a flor nova ainda. E a traseira é essa que não tem nada. O que que eu vou fazer com essa traseira? Essa traseira eu vou botar bem no canto do... Bem no canto aqui, ó. Tá? Com raiz e tudo. Vou botar bem no canto pra deixar esse espaço todo aqui pra ela crescer, tá? Eu vou enfiar o amarrilho aqui primeiro, ó. Pra vocês verem. Eu furei dois buraquinhos. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar por dentro primeiro e depois coloco pra dentro de volta. Parece que eu furei os buracos pequenos, gente. Não, deu. Ó. Vocês estão vendo? Aí o amarrilho vai ficar assim, ó. Por isso que eu gosto do amarrilho de plástico. Aí vocês vão pegar a traseira da orquídea. Vai juntar as raízes que tiver solta. E vai prender. Tá? Dependendo de como você for prender. Gente, mas é prender, tá? Prender muito forte. Ah, Maria, mas eu posso quebrar. Não, não vai quebrar. Pra quê? Pra quando você fizer o replante, você fizer isso aqui, ó. Ela não cair de maneira nenhuma, tá? Aí você tem a opção. Nesse replante aqui. Você coloca, preenche com pedra brita. Tá? Eu ia usar dois amarrilhos, mas eu acho que eu nem vou. Não tem necessidade. E eu vou cortar a pontinha porque ela já ficou bem apertada. Então, ó. Eu fiz o replante. Tá? Vocês estão vendo que só balança a folha, tá? O rizoma dela, ela tá bem presa. Então, não cai. Aí, o que vocês podem fazer? Deixar assim, sem substrato. Deixar enraizar. Pra ela soltar nova brotação. E enraizar no prato de plástico. Que ela vai enraizar. Porque o problema das orquídeas só não enraizam se ela não tiver presa. Se ela tiver presa, ela vai enraizar. Ou usar pedra brita. Tá? Eu tenho a pedra brita aqui, número zero. Eu vou usar a pedra brita, número zero nela. Tá? Essa aqui é uma intermédia, tá, gente? É uma orquídea catiléia intermédia. Então, eu já vou molhar a minha pedra brita. E vou preencher esse vaso com essa pedra brita. Vou começar do cantinho aqui, ó. Botando nas raízes mais velhas. Em cima, pra cobrir essas raízes feias. Vou preenchendo todo o vaso. Ah, Maria, eu não tenho pedra brita, número zero. Pode ser a número um? Pode. Tá? Pode. Não tem problema nenhum. A frente, como ficou muito deitada, vocês podem levantar um pouquinho e turrar a pedra brita pra baixo, pra subir, pra nova brotação que nascer, ficar pra cima, tá, gente? Aí, assim, ó. Vou ver se cabe pedra brita aqui na traseira dela, pra esconder essa raiz feia aqui. Porque sempre fica umas raizinhas bem marrom, bem feinha. Vocês viram que eu cortei bastante raiz que tava seca ali, mas ainda fica umas. Então, se der pra esconder com a pedra brita pra ficar um arranjo bonito, vocês podem fazer. Tá? Eu não furei muito o prato, porque o prato é raso. Então, vocês podem virar ela assim e molhar e deixar a água escorrer. Mas, se vocês quiserem fazer o replante dela e furar o prato todo, pra ficar bem furadinho, pra quando vocês molhar, descer toda a água por aqui, ó. Porque já... Deixa eu ver se pinga. Tá vendo? Vocês estão vendo que tá pingando ali, ó? A água do prato, ó. Então, só de virar assim, quando vocês lavam ela, ó, já pinga pelo primeiro buraco que tiver. Tá, pessoal? Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o resultado. Esse replante ficou assim, ó. É um pratinho de plástico não tão grande. A traseira eu botei bem no cantinho. Ela tá muito bem presa, tá? Só deixei a frente solta, né? Porque daí aqui tá com gema de brotação, ó. Daí ela, quando nascer o bebê, a brotação nova, já vai... Já vai enraizar por cima. Aqui embaixo desse broto, eu levantei. Coloquei pedra brita, tá? E coloquei pedra brita ao redor. Gente, ela ainda tá com essa floração maravilhosa, tá? Que ainda vai demorar um pouco pra acabar, mais uma semana ou duas. Mas não tem problema. Vocês podem fazer o replante delas com elas floridas. Quando tá acabando a floração assim, vocês podem fazer o replante. Não tem problema nenhum. Um pratinho desse fica maravilhoso. Ela vai enraizar, vai ter esse espaço todo aqui, ó. Pra criar brotação nova. Se sair brotação do lado, tem esse espaço todo aqui. Então, é maravilhoso aproveitar o pratinho. Não tem um vazinho pra plantar uma catseleia. Planta num pratinho, gente. Vai adorar. Vai ficar linda a orquídea, tá? E ela vai desenvolver muito bem. Eu vou mostrar o processo do desenvolvimento dessa orquídea pra vocês, tá? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Quem não for inscrito, deixe o joinha de vocês pra mim, que é muito importante. Tá, pessoal? Compartilhe o meu vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.